Boa noite meus amores, minhas amoras, gente olha eu aqui com mais um recebido da vovó Lili Olha que coisa mais linda meus amores que eu acabei de ganhar da minha amiga Ai eu tô assim até no calor da hora, tô muito emocionada tá bom? Olha que coisa linda meus amores, claro que eu não sei falar o nome de nenhuma ainda Mas quem trouxe pra mim meus amores com o maior carinho foi a Edna Igut A nossa amiga aqui de muito tempo, olha que coisa mais linda Ela trouxe pra mim de presente, ela plantou exclusivamente pra mim aqui nessas bandejinhas Tirou as mudinhas dela lá Vamos ver se foca aqui meus amores, tá de noite, mas eu não aguento esperar pra amanhã pra gravar Olha esses bebezinhos aqui, coisa mais linda gente, olha Eu não sei se é a mesma espécie, eu acho que não Que coisa fofa, olha só Vou caprichar aqui, ela falou que eu posso deixar aqui mais ou menos um mês Nesses mesmos vasinhos aqui que ela me trouxe, tá? Ela trouxe uma bandejinha que eu vou depois voltar colocando lá junto com as minhas Gente, essa noite que choveu muito, olha aqui meus amores Aqui eu plantei o cacto que eu ganhei da vozinha Já achei um cantinho pra ele da vozinha, olha Eu vou limpar ele ali bonitinho Fiquei muito preocupada que essa noite ele tomou uma chuva Mas eu acho que aqui ele vai ficar bem, tá bom? E é isso meus amores, eu queria só mostrar aqui pra vocês Com carinho, Caetna e Guti trouxeram em mãos aqui pra mim Várias mudinhas, nem contei quantas, várias, várias Olha só que graça Isso aqui eu vou estar juntando elas à minha coleção de suculentas De cactos Olha só meus amores E ela trouxe pra mim, gente Uma terra Uma terra não, umas pedras Que é pra mim misturar aqui com o meu substrato Que é umas pedras lá do rio Ela tem um sítio lá no rio Não sei aonde aí, no Paraná Ela foi no rio e trouxe essas pedrinhas Que essas pedras aqui é ótima drenagem pro meu substrato Aí eu misturei aqui com minha terra Com meu carvão Porque ela falou que essas pedrinhas aqui Como é natural do rio Elas vão se desmanchando, vão se deteriorando E vai me ajudando aqui no substrato Fiquei muito feliz Depois eu gravo com mais tempo aí pra vocês E vou mostrar as pedrinhas pra vocês, tá bom? É isso meus amores Um vídeo rapidinho assim Que eu queria mostrar pra vocês aqui rapidinho O meu recebido de hoje Que eu tô muito, muito, muito obrigado Edna Pelo seu carinho, viu minha princesa Fiquei muito feliz A Edna Igut, gente Ela não tem canal ainda Mas quem sabe uma hora ela não resolve, né? Fazer um canal aí pra nós Mas eu fico muito feliz por você ser minha seguidora Tá me ajudando aí Ajudando o vovô Pedro, tá bom? Que Deus abençoe vocês imensamente Não se esqueça, meus amores Se inscreve aí no meu canal Deixa aí seu joinha, ó Eu volto aí com mais novidades pra vocês, tá meus amores? Plantei aqui o cártula da vozinha O croa de frade Uma coisa assim Beijo no coração, meus amores Fui Fui Tchau Tchau